e meus queridos eu preparei um método de Farming absurdo para você ter muitos pecs aguardando o evento mais esperado que é o pote não fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tudo certinho para vocês mas antes não esquece de acompanhar o nosso grande parceiro gustacões melhor preço do mercado tabela atualizada manda uma mensagem no WhatsApp e conversa lá com o nosso custa beleza como os queridos nós estamos no período do FIFA onde nós temos vários SBCs muito interessantes eu já trouxe vários aqui para vocês então nós temos aqui a o evento versus nós temos escolha aqui de dos centuriões que são os icons né a temos aqui outros SBCs muito bacanas por exemplo Maldini lá para frente se a gente olhar a gente tem outros SBCs legais então você pode escolher qual SBC você quiser para fazer até mesmo aqui o do Mbappé qualquer SBC tá que você olhar e falar poxa eu quero fazer tem um formato para vocês fazerem que não é difícil desde que vocês fiquem ativos no jogo região que que é ativo jogar pegar as recompensas do Division Rivals pegar as recompensas do Champions Finals aí vai ser bem tranquilo tá então vamos começar primeiro eu favorei ter alguns SBCs aqui mas a base dos SBCs que nós precisamos a ficou só um aqui né porque não dá para favoritar os outros eu vou tirar esses aqui para ver se voa não vai voltar mas eu vou mostrando para vocês ali ó os SBCs rapaziada na verdade eles começam aqui pelas melhorias então nós temos a melhoria de ouro diária temos a melhoria a de bronze diária e a melhoria prata diária tá então esses três aqui no melhoria de bronze que é por onde a gente vai começar o que que você precisa fazer você precisa mandar um jogador bronze ao mandar um jogador bronze você ganha um pacote de jogadores prata depois você vem aqui na melhoria prata premium tá o que que você tem que fazer não desculpa rapaziada não é nessa daqui não é a melhoria prata diária deixa eu voltar foi tudo para o favorito desculpa ó você faz a bronze diária e você vai ganhar um pacote bronze premium de atletas depois você faz a prata diária vai ganhar um pacote prata premium de atletas e aí você tem a possibilidade se quiser de fazer a melhoria de ouro diária que você manda aqui a 11 jogadores bronze os jogadores prata para ganhar um um pack com 11 jogadores ouro tá bom então é um farm que você faz todo dia todo dia manda um bronze aqui um prata aqui se quiser pode trocar aqui ou se não você pode ir lá e fazer as melhorias é que são as melhorias ouro prata e bronze padrão que aquele velho farm zinho que eu já expliquei para vocês que a gente sempre faz faz a bronze ganha uma carta prata usa essa carta prata para fazer melhoria prata ganha carta ouro usa essa carta ouro para fazer melhoria ouro beleza então vocês vão fazer nesse farm todos os dias e aproveitando também para fazer a melhoria bronze prata e ouro padrão também além da diária certo feito isso você já vai ter terminado essas três aqui então você vai fazer todo dia beleza tem mais dez dias eu vou remover elas aqui dos favoritos aí vocês vão ter outras melhorias para fazer que são interessantes e quais são essas melhorias a primeira que eu marquei que a melhoria dupla 81 mais vocês vão fazer a melhoria de um atleta time of the week 83 mais x5 84 mais e também se vocês quiserem para ficar melhor ainda pode fazer a escolha de atleta 85 tá bom além disso uma dica extra é você fazer a melhoria de token do draft região porque porque aqui você faz essa melhoria é um elenco 82 se você jogar bem você vai lá joga o draft você não vai gastar nada joga o draft e ganha pecs também isso vai ajudar no seu farm então repetindo esse processo com todos esses sbcs você vai ganhando cartinhas você vai acumulando forragens forragens e cartas também pecs também então você vai guardando tudo isso rapaziada vai fazendo essas melhorias bronze prata e ouro diária faz as melhorias padrão depois de fazer um bpm que é o bronze pack método né que eu já expliquei que é abrindo os pecs bronze depois você faz melhoria melhoria bronze melhoria prata melhoria ouro e aí rapaziada vocês vão ter muito pé aqui muita cartinha para fazer vários sbcs e aí vocês vão guardando todas essas melhorias rapaziada ao guardar essas melhorias vocês vão ter duas possibilidades abrir os pecs agora para fazer algum sbc que vocês deseja que vocês desejam né como eu falei para vocês tem vários aqui interessantes para você poder reforçar e reforçar o seu time ou você pode guardar tudo isso e abrir lá no período do tot tá bom aqui nós temos sbcs interessantíssimos que eu já trouxe para vocês como zidane o próprio eusébio tem o maldini tem o bullet que é uma carta muito interessante que é bem parecida com a carta padrão do bullet né a bugada então você tem vários sbcs para fazer aqui e também você pode guardar os seus pecs para o tot então fica aí ao seu critério o que que você vai fazer com esse farm aí eu quero te perguntar uma coisa já fez esse farm obteve resultado coloca aqui no campo de comentários e se eu te ajudei não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais beleza obrigado tamo junto um grande abraço fui